Bem, hoje eu vou mostrar para vocês como eu dei uma customizada neste vaso aqui. Aqui ele já está pronto, é um vaso de cerâmica. Foi bem fácil o material que eu usei, coisas bem simples, ele ficou bem bonito. E eu vou mostrar agora para vocês como que eu fiz. Bom pessoal, este é um vasinho de cerâmica simples, aqueles de pôr na parede, aqueles vasinhos achatados. O que aconteceu aqui? Eu ia fazer este vídeo, aliás, eu não ia fazer este vídeo, porque é uma coisa muito simples, muito fácil de se fazer. Mas eu pensei, vou fazer porque é simples, mas deixa um resultado bem bonitinho na peça. E eu já iniciei aqui a pintura. Eu passei o branco, o branco True Colors PVA. Vou colocar duas de mãos aqui, um pouquinho para dentro também, porque eu gosto de passar a tinta assim mais para dentro, para não aparecer quando você coloca o vasinho e ficar mais bonito. Então, já passei o branco. Agora, eu vou iniciar o procedimento da colagem aqui. Passei a laca chinesa, essa laca aqui, por todo o vaso. A gente pode usar também a cola branca, mas eu preferi usar a laca, que eu já vou usar a laca depois por cima para dar uma impermeabilizada. Mas passei a laca e agora eu vou usar este papel de seda aqui e já... Opa, peraí que não é esse. Esse aqui, eu já medi ele todinho e vou colar ele aqui no meu vasinho. Já mostro para vocês como vai ficar. Do papel colado, a gente vai recortar essas beiradinhas que sobraram aqui de cima e de baixo também. Aqui não tem segredo, a gente vai usar uma tesoura e vamos recortar. Pronto, pessoal. A gente impermeabiliza com a própria laca, olha. Aqui, o cabo do meu pincel quebrou, gente, então vai assim mesmo. Olha, passa bem levinho, uma camada bem generosa de laca e depois deixa secar. Olha só, toma bastante cuidado para não rasgar o papel, porque o papel de seda é bem fininho, né? Depois que a gente passar essa laca por cima, ele vai ficar bem resistente. Fica bem bonitão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma dica bem simples, né? O nosso vaso ficou bem bonitão, bem simples. Dá para pendurar também, se você não quiser, pode deixar assim como eu deixei aqui nessa mesinha, nesse armadiozinho aqui fora, na minha área externa da casa. Ficou bem bonitinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Ficou bem bonitinho.